Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje trago pra vocês como se transformar em um gigante aqui no Minecraft Pocket Edition Sim galera, hoje trago pra vocês esse vídeo super fera, então sério, deixa o seu gostinho aí embaixo que é muito importante mesmo E se ainda não forem inscritos no canal, não se esqueçam de tá se inscrevendo, porque falta muito pouco pra gente bater a marca de 500 mil inscritos Então bora todo mundo se inscrever aí no canal e também compartilhar com seus amigos Basicamente galera, o que eu trago pra vocês é um addon onde vai deixar a gente gigantesco Sim, bem parecido com o addon que eu trouxe pra vocês de como virar um bebê, só que agora é como virar um gigante aqui no Minecraft Pocket Edition E sério, é super fera, olha isso, eu virei um gigante aqui no MCP e funciona de boa e tudo mais E eu posso até vestir a armadura galera, que não vai bugar nem nada lá, a armadura fica gigantesca, olha isso Olha o tamanho da armadura que eu tô vestindo, meu Deus velho, olha isso, muito grande mesmo e super fera Só é bugado quando você vai pegar um item e tudo mais, então ó, se eu pego e seguro a espada Basicamente eu seguro a espada no meu sovaco aqui velho, olha isso A espada tá dentro do meu sovaco ali, dá até pra fazer uma brincadeira com seus amigos e tudo mais E ó, quando eu também puxo aqui o arco pra eu dar uma flechada, olha isso, os braços gigantes do meu personagem Também fazem isso velho, é super fera e ó, dá pra eu chegar dando flechada desse jeito aqui também Agora eu quero mostrar pra vocês algo bem interessante, é que quando a gente monta em um carrinho A gente continua grande e tudo mais, também vou querer mostrar pra vocês com um barquinho, sério Fica bem engraçado mesmo, dá pra você jogar, se não me engano, até em multiplayer Não testei ainda, mas talvez funcione que nem o dos bebês Agora ó, vamos entrar aqui em terceira pessoa e vamos montar no carrinho Peraí, caraca velho, eu tirei o carrinho, deixa eu voltar E olha isso galera, meu Deus do céu Olha isso, parece que sei lá, eu montei num carrinho de brinquedo aí Como se fosse eu mesmo de verdade e montei num carrinho de brinquedo aí velho Tentei montar em cima de um carrinho de brinquedo, olha isso velho Muito engraçado, isso aqui é hilário velho, olha isso, na moral Agora deixa eu mostrar pra vocês só como que é quando eu pego um barquinho e eu ando na água Então ó, vamos pegar qualquer tipo de barquinho, peraí Eu não peguei, beleza, vamos colocar esse barquinho aqui mesmo e vamos embarcar Olha isso galera, na moral, olha minhas pernas ficam saindo assim pra fora Deixa eu mostrar na terceira pessoa de frente Porque fica bem mais engraçado velho, olha isso, peraí Frente, beleza E ó galera, os meus pés estão saltando aqui do barquinho O barquinho tá fazendo o maior esforço pra me aguentar aqui velho, olha isso Na moral, mas é bem engraçado mesmo esse Adam E eu espero que vocês tenham gostado Ah, e antes de eu encerrar esse vídeo, eu não fiz o teste O que acontece se a gente tentar montar em um porquinho com a cela? Vamos testar isso agora velho, na moral Agora deu vontade, eu quero testar isso com o porquinho Vamos pegar aqui no modo criativo, spawn do porco e também uma cela Galera, agora a gente vai descobrir se o porco aguenta a gente Velho, nasceu um porquinho, será que dá pra me montar nele? Não, não dá, tem que ser porco adulto mesmo E ó, caraca galera, o porco tá quase morrendo aqui na moral Eu acho que ele vai até andar mais lerdo né Não, ele continua na mesma velocidade, só que olha isso Ele tá quase morrendo ali Ele tá pedindo socorro pra sair debaixo de mim, olha isso velho Anda logo porquinho, vai, vai Vai andar logo aí, quase que eu mato porquinho né Mas bom, esse aqui foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Peace E aí E aí